Olá meus amigos bem-vindos aí ao nosso canal a mais uma vídeo aula e hoje aí é sobre LED LEDs rítmicos muito show de bola né aula passada ensinei para vocês como é que faz isso aí no texto colocar esses efeitos né espero que vocês tenham gostado tenham baixado o programa Resolume Arena tá eu deixei o link na descrição muito bom esse programa faça você mesmo o seu vídeo né mas nada é fácil né gente tem que devagarzinho aprendendo as coisas devagar tá bom aproveita e se inscreve no nosso canal para ficar legal para dar uma moral dá um likezinho comenta valeu tudo certo gente tamo junto vamos lá vídeo aula vou tirar esse texto tirei vou apagar esses LEDs vamos zerar tudo beleza a gente o meu tá assim tá eu tô assim porque aqui você vem aqui ó passa assim o mouse tá tá vendo a setinha ó quando ele fazer isso você clica e arrasta você ganha mais campo de visão tá vamos lá aqui embaixo de mim tu vem aqui ó sólceis sólceis clica beleza pega esse efeitozinho aqui gradiente arrasta ele lá vai lá para ler rasta solta solta clica de novo aí ficou bonitão né deixa eu ver oi que é bonitão bonitão vamos lá como é LED eu gosto de usar azul verde ou vermelho né eu vou escolher aqui ó clica aqui aqui gradiente tá vendo color um já tá vermelho eu vou deixar um vermelho se você quiser escolher outra cor você escolhe vou aqui no color dois tá vendo pincelzinho eu pego o pincelzinho escolha a cor que eu quero ou no verde olha lá mas olha só repara que ele tá na horizontal eu quero ele na vertical então vou aqui em tape e vou no vertical fácil né gente qual é o sentido da história como é LED o som quando tá tocando legal tá baixinho tá no verde quando chega no vermelho começa a distorcer é a velha briga DJ e técnico do som essa briga antiga tá longe tá longe de terminar né embora estamos mais de três meses parados sem trabalhar mas é tudo conforme o tempo de Deus tá bom não vamos se desesperar confiar em Deus somente vamos lá fecha aqui o gradiente fecha também aqui o transforme para gente ganhar espaço aqui ó tá bom agora vamos aqui em efec e vamos procurar uma ferramenta aqui chover vamos aqui ver uma legal aqui vamos aqui ó e velho clica nela solta aqui zobati ó tem bastante espaço tá vendo só eu acho um paquistão Turma Zão olho e olha como é que ficou coisa de doida cê não é um led não calma vai se transformar uma LED agora vem aqui em brim mou e Muda para Age Vem aqui em Phase Tá, em Opacity você não mexe Vem em Phase, aumenta ele todo Ó, viu que ele ficou direitinho Ó Ficou legal, não ficou? Abaixo dele tem X e Y Vem aqui no X e aumenta Ó lá Ele vai criando mais barrinhas, né E aqui ali vão ser os LEDs Ou VU Não, VU é aquele que faz assim LED mesmo Tá Tanto faz Vou deixar o meu aqui com 32 Tá bom? Ficou bonito, não ficou? Abaixo do X e Y Vou diminuir ele Ó o que vai acontecendo, vai sumindo aquelas barrinhas ali Ficamos só Com as listrinhas, né Tá Então Agora vamos descer mais um pouquinho Beleza Borda em 3, você não mexe Vamos mexer pra ver o que acontece Olha lá Ficou mais grossa a borda, tá vendo? Olha lá No caso Ó Fica bem grossa Fica Não gosto Quanto mais fina, melhor Você não pode deixar assim Senão some todo o efeito, né Gente Olha lá Fica fino demais Eu acho que no 3 já tá ótimo, né Por isso que eu falei pra não mexer Deve vir já no 3 Então deixa assim configurado já no 3 Textura Deixa em full, tá Stretch Tu marca Desmarca o fade Scaling Scent Tu muda aqui Bota para up Order Bota normal Seed Aí começa a transformação Coloca em áudio Opa Sumiu tudo, cara Calma, gente Tá tudo certo ainda Ainda tá, né Muito legal, cara Muito legal Não aconteceu nada, gente Por que não aconteceu nada? Porque aqui tem aqui Você tem que alterar aqui Input Que agora vai começar a entrar A parte do som Tu vai alterar aqui Para external Certo Olha lá Meu LED Acabou a videoaula Valeu, gente Obrigadão Um abraço a todos Até a próxima videoaula Brincadeira, gente Brincadeira Poderia, né Já tá funcionando LED Conforme eu prometi Mas vamos lá Vamos se inteirar Mais um pouco do assunto Aqui embaixo Infallback Você vai baixar Ó O LED tá mais rápido lá Tá vendo Ele desce e sobe mais rápido Eu gosto aqui Que ele vai Nem muito pra lá Baixo Nem muito pra lá É normal Aqui Você reparou Que só tá mais Pra um lado Se você aumentar Aqui o ganho Vai os dois lados Já lá Só que isso aí É tipo uma distorção No som, né Vamos lá Abaixar Aquela velha história De dia aumenta O técnico do som Vai lá e abaixa Quando chega no vermelho Briga boa É essa Briga boa DJ vs técnico do som Beleza, gente Aqui tá show de bola, né Posso fechar aqui Ah, o seu não funcionou É, o seu não funcionou, né Gente Porque aí é que tá Presta atenção agora O meu tá funcionando Porque o meu já estava Configurado no programa Vem aqui, ó E arena Clica Preferências Achou, gente Na dúvida Pausa o vídeo Volta o vídeo Tá bom Clica preferências Vai abrir isso aqui, ó Essa configuração aqui, gente Aqui é o seguinte Tá vendo General, vídeo e tal Quero áudio Então, clica em áudio Vai abrir isso aqui Só vai alterar três parâmetros Aqui, ó Áudio Output Devis Tá vendo Drive de som primário Esse aqui já é o meu Procura o seu Pode ser que seja também isso Não sei Tá bom aqui, ó Olha Vem aqui do lado Áudio Input Devis Clica aí Procura o seu também Vai tá aqui também Você tem que saber Qual é o seu, tá, gente O meu Tô usando o microfone E uma plaquinha USB Audio Codec Aí só vem aqui Agora Se você não alterar Aqui também Não vai funcionar Externa Audio FFT Input Você vai colocar Left E Higged Direito Esquerda Dois lados Tá bom Então Desculpa aí, gente Fecha Que aqui Já tá Configurado Com certeza Vai funcionar, tá Você achar Os parâmetros Certo Vai funcionar Com certeza Vai mexendo aí Até você Saber o certo Tá, gente Por isso Que eu deixei Essa etapa Pra agora Porque Mediante o LED Ele vai voltar Ele vai funcionar Ali Você vai ver Que vai funcionar Tá Fechei Deixa eu dar uma olhadinha No meu telefone Aqui rapidinho Oi, gente Olha o telefonezinho Depois eu atendo vocês Valeu, gente Tô dando uma videoaula Aqui Vamos lá Vamos lá Fazer o seguinte Aqui Eu vou pegar Esse gradiente Eu vou fazer Uma cópia dele Clica com o lado Direito do mouse Vai em Copia Copia Bota ele do lado Aqui Não sei porquê Pasta Cola Tá bom Cola ele lá Olha lá Já foi Clica nele Por que eu faço isso? Porque aqui Agora eu vou brincar De colocar efeitos Se eu errar Tiver que apagar Eu já tenho Esse aqui Salvo Tá bom, gente Então fica clicado Nesse aqui Vamos procurar Agora uma ferramenta Aqui Isso mexe comigo Se inscreve no canal Para você ficar legal Arrumar um amigo Na moral Eu Vamos lá Vamos procurar Uma ferramenta Aqui Deixa eu ver Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Iterate Clica e arrasta Olha Já mudou meu LED Legal, né Gente Mudou meu LED Com amarelinho Lá em cima Vermelho Show de bola Mas vamos alterar Mas vamos alterar Isso aqui Vamos Sobe ele um pouquinho Até você Visualizar legal Vem aqui Brand mode Bota em age Também Tá, gente Aqui não tem Muita coisa Para mexer Não Tá Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí Reparou Que ele ficou Meio escurinho Meio embaçadinho E tal Tá vendo Vamos deixar Que depois A gente pode Voltar aqui Também Tá Beleza Gente Aqui Vai deixar 100% Mesmo Aqui Também Tá bom Deixa aí Beleza Gente Tá show De bola Né Opacity Tá Transforma Tô sem meu óculos Deixa aqui 100% Iterations Vai até o final Start Opacity Esse é o cara São poucos Que a gente vai Mexer aqui Gente Aqui Deixa ele aqui Quietinho Deixa 53 54 50 Né Aí tá bom Gente Vem aqui Embaixo dele Capacity Change Mexe nele Ó Deixa ele Quietinho Nos 30 Aí tá bom Agora Gente Agora Se não mexe mais Nada aqui Desce 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 Procura Esse carinha Aqui ó Scale Esse Scale Aí que vai mudar Tudo na sua vida Na nossa vida Faz com delicadeza Né Com aquela namorada Que gosta de um carinho Clica no verde Vai aqui do ladinho Na setinha Vai diminuindo Dá um cliquezinho Olha lá Olha lá Que bonito Né Que bonito Que o meu led Travou Vamos nesse aqui Edge Detection Clica Olha lá Olha o que aconteceu Com nossos leds Muito bonito Né Show de bola Deixa eu achar aqui Vamos lá Vamos alterar Alguns parâmetros Aqui Vem aqui Brinde Mod Bota Edge Também Vem aqui Opacity Volta ele Olha lá Já voltou As cores Nossa Brinquedinho Olha lá Bem leve Bem suave Bem forte Você escolhe De repente Você gosta dele Assim De repente Eu gosto dele Mais forte Né Isso aí Deixa ele quietinho Aí também Olha lá Muito lindo Né gente O gráfico Olha lá Procurar conhecimento É tudo de bom Né Não sou professor Tá gente Tô tentando Ajudar vocês A ter também O conhecimento Tá Se eu estiver Fazendo alguma coisa Errada Também Quem entende Do assunto Me corrija Vou agradecer Muito Que eu quero Aprender Também Aqui Não mexe Mais nada Fecha Vamos procurar Outra ferramenta Ver se a gente Consegue fazer Outra coisa Aí Deixa eu ver Outra ferramenta Aqui Vamos ver Outra ferramenta Tô longe Tem que ficar Procurando A letra Nossa Letra Tá bonito Já Tá Tá Muito linda Agora Vamos Aqui Procurar Aqui Uma ferramenta Essa Aqui Polar Kaleido O nome Difícil Arrasta Pra cá Olha Como é Como é Que o nosso Led Mudou Agora Gente Muito show De bola Muito lindo Muito lindo Vamos alterar Algumas coisas Aqui Brand mods Coloca AID Também Vem aqui Rings Mexe Devagarzinho Devagarzinho Olha Muito linda Muito linda Eu gosto Assim Não Muito Não Assim Tá bom Tá bonito Sim Pode diminuir Também Muito linda Rings Esse efeito É em Rings Muda Seu gosto Esse Aqui Eu Ó Que Acontece Parece Um Raios Laser Oi Olha lá Só Quando eu Falo Parece Estrelinha Bonito Demais Né Gente Pode Colocar Uns Efeitos Aqui Ó Partes Tá Olha como é Que ficou Vem aqui Coloca em Timeline Pra se ele Girar Olha lá Segou No movimento Mudou Tudo Né Gente Olha lá Muito bonito Mas tá Muito devagar Pode acelerar Aqui Ó Speedo Certa velocidade Que Speedo Ó Ó Ó Ó Ó Isso é Uma arte Né Gente Vai Seu gosto Tá Bom Ai Se você quiser alterar Você altera Aqui ó Só tá Só tá Só tá Só tá Só tá Só tá Vou diminuir um pouquinho Tá muito rápido Posso vir aqui ó Em Mose Aqui ó Tá vendo Mose Tirar do loop Nessa ferramenta Tá Ele fica indo e voltando Ela agora ó Show Muito show né Gente Vamos Enfeitar mais o pavão Vamos aqui ó Tá vendo aqui Quando você chega aqui Ele aparece a ferramenta Fazendo aqui Clica nela Vem aqui em envelope Desce um pouquinho Aqui pra baixo Olha o gráfico Subindo e descendo Tá feio e reto né Vamos pegar uma curva aqui ó Curve Clica Vem aqui ó Scene in out Clica Olha lá Agora ficou mais bonito né Você pode também pegar uma configuração Pronto aqui ó Na letra P No Pzinho Clica no P Olha Essa configuração pronta aqui ó Se liga Aqui ó Muito rápido né Gente É show de bola né Ah não Assim não gosto não Clica aqui de novo Escolhe outra Olha lá Já mudou o gráfico ó Tá vendo gente Você vai desenhando Vai brincando Tá legal Não tá gente Tá bonito demais Tô esticando a videoaula Mas é bom né Passar o conhecimento é bom Gente Tá bonitão não tá Agora nós temos esse LED aqui Simples Isso é feito aí Feito também através do LED Ah não quero isso não Isso aí é feio Ah feio demais Gostei não Calma gente Não gostou Pega Fecha aqui ó Tá vendo Pode fechar aqui no x Seu LED volta A ser o que era Muito bonito né Não sou MC né Então rimar não é comigo Sou DJ DJ E agora tô querendo virar VJ né VJ tá gente Não complica hein Os VJs hoje estão ganhando mais do que os DJs tá Sério DJ é muito né VJ tem poucos hein São poucos os VJs Rapaziada que faz Rave que tem muito isso Muito VJ Faz evento grande Contrato VJ né Muito bom Paga muito bem Então temos esse LEDzinho Temos esse outro LEDzinho aqui Tá bom gente Essa parte aqui nós finalizamos tá Se você prestou bastante atenção Vai ser fácil tá Qualquer coisa volta Rever Agora vamos fazer a mesma coisa ó Vamos pegar esse aqui que nós fizemos Clica com o lado direito do mouse Copia Cola ele aqui ó Do lado Basta Não sei por que Colar Vamos lá Beleza Já estou nele ó Agora eu vou pegar Uma imagem Tu podia Pode procurar aqui Em file Tá vendo Pode procurar Essa imagem aqui em file Não tem problema não Isso aqui é pra você procurar Onde tem uma imagem sua Tá vendo Fotos Pra não pesar muito Eu vou arrastar essa foto aqui Vou arrastar ela Pra cima lá do gradiente Que eu copiei agora Tem que esperar um pouquinho Porque o meu computador Porque o meu computador Ele é meio maluco Ele é ruim mesmo Eu faço tudo aqui No talento gente Parou de bater o led Sabe por que? Porque deu conflito Na minha placa de som Quando eu arrastei ele Então vem aqui De novo em arena Preferência Áudio já está Vem aqui áudio Output Drive de som primário Ah não Aqui não Não deu conflito não Gente É porque Como eu arrastei Eu tenho que clicar De novo em cima Pra ele voltar a funcionar Olha lá Olha o que aconteceu Com o meu led Ele ficou vermelhão né Porque o letreiro Que eu botei lá É vermelho É lindo né gente Ficou muito bonito hein Eu poderia arrastar Outra foto pra cima Mas eu vou fazer o certo Com medo de travar A máquina Que já não é muito boa Vou apagar Vou colar de novo aqui Outra Tô lá com ele de novo Viu gente Porque eu faço isso Agora eu venho aqui Em outra foto Pode ser vídeo também Se você tiver algum efeito Com vídeo Também pode Mas é como eu vou falando Pra você A máquina tem que ser boa A minha não é boa Se eu colocar um vídeo Com efeito Ela vai travar na hora Deixa eu pegar uma aqui Que vai fazer um efeito legal Esse aqui Arrasta o clico Lá pra cima Beleza Olha lá Muda totalmente Fica muito bonito Olha lá o nome aparecendo Tá vendo Porque o som tá baixo Mas se eu aumentar Fica show de bola Fica show de bola É o letreiro que tá aparecendo Ali no LED Agora Posso alterar Posso alterar os parâmetros Posso vir aqui Alterar os parâmetros Em qualquer uma que eu clicar Tá Olha lá Vai mudando Tudo que eu fizer aqui Vai mudar Com certeza Tá vendo gente Olha lá Olha lá Tá vendo Vai mudando Olha lá Vamos em outro parâmetro Vamos aqui Ah sumiu Lembra gente Você pode mexer Sem medo Aqui eu também Tô fazendo a mesma coisa Tô fazendo Como se fosse um ao vivo Tô mexendo também De curiosidade Aí gente Olha lá Tá quebrando agora Ó Quebrou Quebrou o nome Que isso Quebrou cara Muito show de bola Né gente Muito show de bola Aqui ó Ó Ó Ó Tudo que você mexe Aqui altera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Ó Agora no scale Ó o scale Muda mesmo Scale Tem uma escala Né gente Olha lá Muda tudo Tô só esticando A videoaula Tá gente Já era pra ter finalizado Vamos fechar aqui Vamos mexer de novo Aqui Vamos agora No ideal Que nós não fomos Sumiu Isso aí Tudo é uma diversão Né gente Na vida Você vai mexendo E vai aprendendo Foi assim que eu também fiz Mexendo E aprendendo Pode alterar Todos os parâmetros Sem medo Gente Tá Chega de brincar Nesse Vamos fazer outra cópia Lembrando que eu estou Que esse LED Aí lindo Né Esse LED Aí tira onda Gente Eu não gosto de jogar Video ali Porque quando eu jogo Video trava E ver Olha o que vai acontecer Minha máquina não é boa Vamos chegando ao finalzinho Dessa videoaula Tá gente Obrigado aí por você Olha Tá vendo Entrou e não travou Mudou totalmente Meu LED E assim você vai alterando Vai mexendo nos parâmetros Que vai virar tudo certo Tá gente Já deu uma travada Tô fazendo tudo num laptop E tá gravando É Tô com Três programas abertos Três Então pra ele Acho que já é demais Né Por mais que ele seja bom Três programas pesados Valeu gente Ficando por aqui Agradecer a todos Tá Por essa videoaula Sensacional Até a próxima Dá uma moral pra gente aí Se inscreve no nosso canal Tá bom Dá um likezinho Comenta Qualquer dúvida Estou aqui pra ajudar Todos vocês Tá bom gente Fiquem com Deus Se cuidem Essa pandemia Tá acabando Com a gente Né Mas vai dar tudo certo No final Deus que sabe Valeu